Vamos lá, entrevista com o treinador Alexandre Galo. A primeira pergunta é do João Cristóvão, do WSports. Como você espera o time do São Paulo? Acredita que vai com reserva ou com o titular? E uma derrota no Monumbi pode ser considerada normal por jogar contra um time grande? Bom, boa tarde. Eu acho que a gente não tem ainda uma noção, não saiu nenhuma notícia ainda específica. A gente tem acompanhado qual vai ser o próximo passo de São Paulo. Vem num campeonato bastante desgastante. Um ano que foi um ano de Covid bem difícil, com um acúmulo grande de jogos. Mas também tem, por outro lado, a chegada de um novo treinador, que evidentemente quer trabalhar com o seu grupo por inteiro. Então, cada clube vai tomar a sua diretriz daqui para frente. Nós estamos aguardando até para também pensar no possível equipe de São Paulo, que provavelmente não vai dizer a nós quem vai jogar. até porque ele tem um elenco que tem bons jogadores. Mas nós vamos aguardar um pouquinho mais até amanhã, provavelmente, para talvez ter algum tipo de notícia. Mas é uma decisão específica do treinador deles. Em relação a jogar contra uma grande equipe, eu acho que todo jogo ele vai valer sempre três pontos. Nós estamos ainda num processo de melhora desse novo grupo. É um novo grupo que está tentando se encaixar. É evidente que três semanas, como nós contratamos alguns jogadores, e eles estão ainda num processo heterogêneo, cada um dentro da sua condição física e técnica, nós temos que ajustar a equipe dentro da competição. Mas é evidente que todos os esforços estão sendo feitos para ir lá e fazer um bom jogo. Pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Galo, boa sorte na estreia. Em relação aos treinamentos já realizados, como está o Botafogo para a Infantilão São Paulo? Bom, nós, nesse momento, ainda estamos num processo de início de preparação. Nós precisaríamos de, pelo menos, um tempo maior, até para um autoconhecimento dos atletas, uma melhora física, tentar deixar o grupo mais homogêneo no aspecto físico e técnico. E a gente sabe que não vai ser fácil. Esse começo está sendo um começo, como nós tivemos, por exemplo, um jogo contra a Inter de Limeira, já era o quarto jogo da Inter de Limeira, já trabalhava há praticamente quase 50 dias. Você tem a condição de estar num momento melhor. Então, eu acho que isso aí tudo vai acontecer no caminho que os jogos forem acontecendo. Nós tentamos fazer uma base para tentar equacionar a questão física, que ainda é um pequeno problema para a gente, mas vamos tentar fazer o melhor. Pergunta agora é do Marcos Andrés, Rádio K8 TV. Galo, a torcida botafoguense está ferida e assustada com as duas últimas edições do Paulistão e o recente rebaixamento na Série B. O Botafogo corre risco nessa competição com o material humano atual ou ainda precisa de reforços? Eu acho que todo grande clube está sempre ligado a tudo o que está acontecendo no mercado, e não pode ser diferente com o Botafogo. Nós dependemos dos esforços também, das possibilidades que vão acontecendo. É evidente que tem algumas vagas que nós deixamos em aberto ainda no nosso número de inscrição para que isso possa acontecer. E o Paulo vai poder falar melhor para vocês, porque ele está bem atento a tudo o que está acontecendo no mercado e a gente quer sempre estar reforçando a equipe. Em relação ao que já aconteceu no passado, a gente respeita e não vou estar aqui sentado numa situação bem confortável e dizer tudo o que aconteceu. O que aconteceu passou, eu acho que é importante para o clube, para quem está aqui, para quem esteve aqui, viver e tentar aprender com os erros que aconteceram, mas nós vamos tentar fazer um bom campeonato. A ideia é que esse novo grupo que nós tivemos as escolhas possa se encaixar o mais rápido possível e fazer uma boa competição. A pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Galo, qual a real condição dos jogadores Vitor Ramos, Renatinho e Matheus Índio para que você possa aproveitá-los no jogo deste domingo? E eles são hoje titulares na sua equipe? E o Botafogo nunca venceu o São Paulo jogando no Morumbi. Isso pode servir de motivação a mais para que o time possa superar os problemas de desfalques e pouco tempo de trabalho para surpreender na primeira rodada? Bom, esses três atletas são atletas que estão passando ainda por um processo de melhora no aspecto físico. e a gente ainda hoje está vendo uma possibilidade ainda de um desses atletas estar em campo ou não, mas todos estão ainda num processo de evolução. Sentiram um pouquinho o trabalho com uma mudança no trabalho de força que a gente faz, que é justamente para que o atleta possa suportar mais a competição e os jogos de alta intensidade e sentiram um pouco, evidente, uma mudança de trabalho sempre acaba sentindo um pouquinho. Bom, em relação a não vencer o São Paulo no Morumbi, São Paulo é uma grande equipe, eu acho que nós vamos enfrentá-lo, vários mesmos três pontos. É claro, é evidente que eles estão num processo técnico e físico à frente da gente, mas a tentativa é a gente estar entendendo o que está acontecendo do outro lado e fazer o nosso melhor. Não tem como, muito em função do que a gente está vivendo nessa temporada que foi muito curta, jogadores chegando a todo momento e a gente tentando equacionar muitos problemas aqui dentro. Mas é evidente que nós vamos para lá para fazer um bom jogo, tentar encará-los e é evidente que os três pontos sempre estão na cabeça da gente. Pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do AG do Gol. Galo, o Botafogo de 2020 viveu muito de jogadas pelas beiradas e cruzamentos na área. Não tinha repertório. Depois dessa ampla mudança de material humano e no trabalho feito por você nesse mês, já será possível ver domingo um Botafogo inteligente de jogadas e opções capazes de surpreender o São Paulo tecnicamente ou isso ainda leva um tempo? Olha, o que aconteceu no passado, novamente, fico bastante desconfortável em estar comentando. É um trabalho de um outro profissional. Tem que pensar daqui para frente. E é evidente que o tempo que nós tivemos, ele não foi o tempo que nós queríamos ter para equacionar a questão física, entrosar os nossos atletas e criar uma maneira de jogar que a gente tivesse já para domingo agora em boas condições. É evidente que isso não vai acontecer, não podemos contar mentira para ninguém. Nós vamos equacionar os problemas da equipe dentro da competição. Nós precisaremos de mais tempo para entrosar essa equipe e estar em uma melhor formatação de equipe. Mas é claro que eu gosto de um jogo plástico, mas com bastante intensidade, mas eu acho que ainda a gente vai demandar um pouco de tempo ainda pelo pouco período que nós trabalhamos. Pergunta agora é do Nando Medeiros. Galo, boa sorte na estreia. Você costuma aguardar a escalação ou não se importa de divulgar com antecedência? Se puder, poderia falar, pois é o início de um trabalho e ainda não conseguimos imaginar um time, entre aspas, titular. Então, Nando, nós temos muitos problemas para esse jogo, né? Além dos contratados que vieram que ainda não podem estar em campo em função da data FIFA, outros jogadores também apresentaram alguma deficiência na parte técnica, a maioria na parte física ainda. Nós estamos equacionando muitos problemas internos. E é evidente que a velocidade da informação ajuda muito o treinador do outro time. Como a gente queria também ter informação do São Paulo, já para a gente poder estar armado para um possível jogo um pouco mais técnico, um pouco mais rápido, jogadores mais jovens, jogadores que estão mais cansados na sequência de jogos que eles estão enfrentando. E a gente também não tem essa possibilidade. Então, quer dizer, isso evidentemente não ganha jogo, não deixa você melhor ou pior, mas quanto menos subsídio você nessa velocidade que está a informação, menos subsídio você puder passar para o seu adversário, principalmente nós, que estamos ainda vivendo um momento de desequilíbrio de equipe, num começo, numa retomada com uma grande mudança de elenco, de caras novos, que precisam de um pouco mais de entrosamento. Então, por enquanto, a gente ainda não vai estar passando. Eu acho que isso aí vai acontecer dentro dos próximos jogos. Já para o próximo jogo, nós temos uma quantidade de atletas para entrar em melhores condições. A gente espera estar melhor até lá. A última pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Galo, o Botafogo tem 12 jogos para disputar, sendo quatro contra times que estão no Brasileirão, São Paulo, Santos, Palmeiras e Bragantino. Você entende que o Botafogo terá oito jogos diante dos restantes na primeira fase para definir seu futuro na competição? Ou sua logística de pontos é outra, acreditando que o seu time tem condições já de somar pontos com os clubes que estão em outro patamar financeiro e histórico nesse Paulistão? Então, na verdade, o próprio trabalho vai nos direcionar ao que fazer nesses quatro jogos tidos como maiores ou nos outros. Eu gosto muito de focar no próximo jogo, é sempre o mais importante. E é claro, se a gente tiver uma equipe que tecnicamente se entrosar, a gente ter essa resposta física da maneira que a gente espera para os próximos jogos aí, todos os jogos valem os mesmos três pontos e nós vamos estar lutando muito por esses três pontos dentro ou fora de casa. Mas é claro que o campeonato por si só, os jogos acontecendo, eles vão dando uma diretriz para a gente que nível que a gente vai estar para ter esse enfrentamento um pouquinho mais forte com equipes que já estão num padrão e tem um patamar técnico, físico, de atletas mais renomados e qualificados para esses jogos contra eles. e aí Tchau, tchau.